Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar um botão para ligar e desligar a lanterna no seu Moto G22 Primeiro, você vai entrar no ícone de configurar, vai descer para baixo até a opção de gestos e aqui você vai entrar na opção lanterna rápida Essa opção seguramente vai estar desativada para você, você ativa ela e agora com chacoalhar o celular duas vezes do jeito que estava aparecendo no desenho Chacoalha duas vezes, a lanterna vai ligar, chacoalhando duas vezes ela desliga, beleza? Então para ligar e desligar é chacoalhando duas vezes Basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo